Este é o meu sangue. Este é o meu sangue, derramado por meus inimigos. Bebei-o e subjulgai-os. Esta é minha carne, exonrada pelo pecado. Comei-a e exultai em meu novo reino. Pobres dos que me opruxerem. Pois serão ceifados tal como o trigo no inferno. Minha ira há de se espalhar como uma onda negra por sobre a terra sofrida. Pobres dos que se colocarem no caminho de minha justiça. Pobres deles. Amigos, vocês construíram uma casa magnífica para mim. Minha alma exulta frente a tudo o que foi alcançado. Mas em meu coração, eu disse, subirei aos céus. Cidadãos de minha união mundial, testemunhem o seu primeiro dia em um mundo unido. Uma moeda, uma língua, um objetivo. Lutar a cada dia para tornar a vida de todos cada vez melhor. Um ditador. Sim, eu sei que alguns de vocês pensam assim. E sei de onde vem esse medo. Esse é o mesmo medo que levou à derrubada de Júlio César. Bem ali no Fórum Romano. Medo do que ele poderia se tornar. Pois Brutus acusou de ser ambicioso. Medo do que ele poderia se tornar. Proveiro que levou. Abre-lo do que ele poderia se tornar. Abre-lo do que ele poderia se tornar. Abre-lo do que ele poderia! Proveiro que levou a uma mão aqui para ficaram. E-mãe tem que me lembrar. Abre-lo do que ele poderia se tornar. E-mãe tem que vem. Abre-alto do que ele poderia. Abreu, 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 Abreu. Abreu, 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 Abreu. Abreu, 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 Abreu. Abreu, 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 Abreu. Abreu, 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 Abreu. Abreu, 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 Abreu. Abreu, 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 Abreu.